Ô menina, cachorra, começou a brincadeira, vem reto, vem reto, vem Vira direita, isso, vai, pega, pega a localização, mano Se perdeu, ela tá se perdendo, vem pra minha casa, vem Isso, vem reto, aí chegou, na casa rosa, isso, vem Chegou, chegou, chegou toda brava e sem brincadeira Chegou toda brava e sem brincadeira, abusada da minha maçaneta Na busada da minha maçaneta Na bolsa da minha maçaneta Sua filha da puta galera, abusada da minha maçaneta O carom, o carom, o carom, o carom Aquece essa xereca no peito de caracol O carom, o carom, o carom, o carom Aquece essa xereca no pente de caracol O carol, o carol, o carol, o carol Aquece essa xereca no pente de caracol Ei, ei, chega aí, vai ficar de quatro Nós vai comer tua buceta na onda do passeado Nós vai comer tua buceta na onda do passeado Ei, ei, chega aí, vai ficar de quatro Nós vai comer tua buceta na onda do passeado Vai comer tua porceta na onda do passeado Chegou, chegou toda brava e sem brincadeira Chegou toda brava e sem brincadeira Abusada da minha maçaneta Abusada da minha maçaneta Abusada da minha maçaneta Sua filha da puta canela Abusada da minha maçaneta Abusada da minha maçaneta O Caron, o Caron, o Caron, o Caron Aquece essa xereca no pente de caracol O Caron, o Caron, o Caron, o Caron Aquece essa xereca no pente de caracol O Caron, o Caron, o Caron, o Caron Aquece essa xereca no pente de caracol Chega aí, vai ficar de quatro Nós vai comer tua buceta na onda do baseado Chega aí, vai ficar de quatro Nós vai comer tua buceta na onda do baseado Nós vai comer tua buceta na onda do baseado Obrigado.